Música Vai na área, empola pelo alto Edoardo! Seja bem vindo de volta Se emocione Eduardo É bom demais jogar pelo Botafogo Cruzamento pelo alto Vaz o nosso currinho, Adrienzo Está dentro Vira página Botafogo, um dos melhores Sagueiros do Brasil, Adrienzo Ele e o Piazon Partiu Piazon Cruzamento na área Está dentro! Festa! No Tiquinho a bola passou Gabriel Pires fuzilou Não passa o Tiquinho Está dentro! Não! Invadiu a área Luiz Henrique para trás Tiquinho está dentro! Que qualidade Gol O Tamanheiro O Tiquinho É artilheiro Tiquinho Suárez! Agora para Di Plácido Linha de fundo Levantou a cabeça Tiquinho Está dentro! Gol Gente na área O cruzamento O domínio feito Saiu o Kaique O gol está aberto Gol! Santos recupera para o Botafogo Ameaçou bater Tentou um drible Cleiton Fez o corpo Passar na volta Eduardo Gol! Toque feito Luiz Henrique Devolução para o Sauer Girou para o Matheus É! Vem também Lucas Fernandes Vem o Botafogo Vem com o Janderson Gol! ÉÉÉÉÉÉÉ! ÉÉÉÉÉÉÉ! Tchau.